E aí rapaziada Hoje eu vou ensinar como baixar jogos Dragon Ball Sem precisar Calma aí meu filho Filipe vai lá Calma aí rapaziada Ele tem uma trabalhadinha Então eu vou ensinar como baixar esse Jogos de Dragon Ball Sem precisar Aquele monte de coisa Tipo STP Vou ensinar Você vem aqui Você tem que abaixar o apetóide Que tem no Google Você pesquisa no Google O apetóide vai estar lá Aí você abaixa isso aqui Esse apetóide aqui Você abaixou? Beleza Você abaixou? Aí Você pesquisa aqui Traga o bolso Deca a estrema Eu vou pesquisar só o Goku mesmo Só pra vocês verem Já aparece um monte Vem Aqui é um Aqui é outro Já aparece vários Tem uns que não é Tipo esse Mas o resto Aí tem uns lá embaixo Esse daqui Eu acho que não é Não é esse aqui Tem vários aí Tem que abaixar até o GTA Eu tô abaixando o jogo aqui Não sei se vai dar certo Mas só que O celular só tem 16GB Eu acho que não dá certo Tem bastante fraco De coisa Aí ó Tem um jogo aqui Beleza Aí é assim Você pesquisa o nome Do aplicativo Que fica Eu falo Eu falo Eu falo Entendeu? Então é isso E aí é nóis Entendeu? Falou É nóis E dá um like E se esquece No canal Beleza? E é nóis É isso Tá tarde já Eu tô gravando aqui Falou Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio, ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio A insana, a vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preço O jeito fudido O drama